Bem, eu sonhei que eu estava com você Arriscando o meu viver pra não te perder Mas eu acordei e resolvi te deixar Não podia esperar você acordar Eu não sei aonde está Eu não sei pra onde foi Mas eu sei que eu não vou te esperar Quem vai ficar com você quando chega a noite? Quem vai estar com você ao olhar do sol? Quem vai cuidar de você no seu como o qual e o qual? Quem vai guiar você em meio à escuridão? Não sei eu Não sei eu Não sei eu, não, 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 não será eu, não, não, não encontro alguém, não, 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 não serei Bem, eu sonhei 17 outra vez, liberdade e o verão Foi um tempo bom Fotos de nós na memória vão ficar Mas é melhor te deixar naquele tempo atrás Quem vai ficar com você quando chega a noite? Quem vai estar com você ao raio do sol? Quem vai cuidar de você no seu corpo, óleo e cor? Quem vai cuidar de você em meio a escuridão? Não seria eu, não, 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 não seriam Quem vai ficar com você quando chega a noite? Quem vai estar com você ao ar e ao bruxão Quem vai cuidar de você no seu corpo, qual for Quem vai guiar você em mim, nós lutam Não serei eu Não, 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 não serei eu 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 Não, 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 não serei eu Não, 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 não serei eu Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!